Como somos um campo que forma docente para estas áreas, entendemos que este evento traz uma grande contribuição para nossos discentes. O NEAF-UFT é constituído por um ou mais grupos de pesquisa ou de extensão, devidamente certificados pelas instâncias responsáveis da Universidade Federal do Tocantins-UFT. Tendo por finalidade e atividade principal o desenvolvimento da pesquisa do ensino na pós-graduação e da extensão, de forma indissociável, voltando principalmente para as questões étnico-raciais. O Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares da África e dos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Tocantins teve sua origem no dia 21 de março de 2011, no campo de Tocantinópolis, e tem como objetivos promover a capacitação de pesquisadores e extensionistas, levantar dados de pesquisa para publicação de periódicos como meio de divulgação de resultados de estudos e pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo, promover a realização de atividades de extensão, seminários, conferências, painéis, simposes, encontros, palestras, oficinas, cursos de extensão e pós-graduação e exposições, direcionadas às áreas de atuação dos grupos de pesquisas e de extensão do Núcleo. Fazer intercâmbio dos resultados de pesquisas e publicações com as comunidades internas e externas da Universidade, como escolas, comunidades negras rurais, bairros, instituições públicas e privadas, dentre outros. Neste momento, saudamos a autoridade aqui presente e convidamos para pontuar mesmo o professor doutor João Batista de Jesus Félix, coordenador do NEAF-UFT. Convidamos para pontuar mesmo a professora doutora Francisca Rodrigues Lopes, diretora do campus de Itacantinópolis. Aplausos Convidamos para pontuar mesmo o professor mestre Marco Aurélio Gomes de Oliveira, coordenador do curso de Pedagogia. Aplausos Convidamos para pontuar mesmo a professora Luciene Reis Silva, docente do curso de Ciências Sociais. Aplausos Convidamos para pontuar a mesa o professor mestre Ubiratão Francisco de Oliveira, coordenador do curso de Educação do Campo. Aplausos Convidamos para pontuar mesmo a professora Carlinhos Freitas da Silva Bergates, do curso de Educação Física. Aplausos Convidamos para pontuar mesmo o representante dos Técnicos Adão Macario dos Santos. Aplausos Convidamos para pontuar mesmo o representante dos Dicentes dos Agenor Firmino da Silva. Aplausos Agradecemos a presença de todos que aqui se falam presentes. Neste momento nós passaremos a palavra para cada um dos representantes que aqui estão. Neste momento, passo a palavra para o senhor Agenor Firmino da Silva, representante dos estudantes Aplausos Bom dia a todos, de forma geral, bom dia a Beza. Fico feliz com esse convite importante para a nossa universidade, discutir a questão racial no Brasil é de extrema importância E com isso levar a rádio da situação que como instrumento que há a educação, né? O grupo do senhor João Batista e ele, de forma muito correta, né? Trazer esse debate sempre para a universidade, que é daqui que vai sair novos formadores para a educação E isso tem que ser debatido sempre, né? Com alunos das escolas E esse tema aí já podemos dizer um pouco capena, né? Apesar da lei 10.634, barra, 2.003 Poucos ainda têm conhecimento dessa lei, né? E por isso, a importância sempre desse debate nas universidades E por que não também levar as comunidades, as comunidades escolares Trabalhar junto com os professores para isso, né? É essa questão da igualdade racial Que, na verdade, temos uma desigualdade A igualdade é a proposta que tem que ser inserida, né? Não como forma, troca de poder, o dominado, depois dominar o dominador, né? Mas fazer a igualdade, sempre brancos, negros, convivendo juntos numa mesma sociedade Porque todos nós somos humanos Toda vez a sociedade dentro da história Inseriu isso, né? Em nós, essa questão da estética Temos a história alemã, desde Hitler Querendo uma proposta de estética Desumana, matando outras pessoas Para uma ideia imbecil E no Brasil A questão escravocrata Disseram que deram liberdade aos escravos Mas tiraram, não deram estrutura Direitos a essas pessoas Até hoje, né? Por isso, sou a favor da cota Temos que debater essa questão da cota Não é muito o que dizem Porque a questão da cota não é uma questão Intelectual, como muitos dizem Mas é uma questão Podemos dizer, de reparo Aos danos desde a história do Brasil Desde séculos e séculos passados Atitudes desumanas sobre essa questão Para mim, não me estender muito Temos colegas Desde já agradeço mais uma vez Em nome dos alunos E em particular do curso de pedagogia Quero aqui parabenizar mais uma vez A universidade Ao professor João Batista E ao grupo que ele coordene Muito obrigado Bom dia Agora a palavra está com o senhor Adão Macario dos Santos Representando os técnicos Do campo de Tocantinópolis Bom dia Bom dia, gente Tudo bem? Não vou me estender muito Logo porque tenho dificuldade Para falar em público Mas vou tentar aqui Falar de forma bem Resumida Para mim é muito orgulho Que eu vejo esse dia Essa data, esse evento Logo porque eu sou uma mistura De quase todas as raças Eu sou de uma Tem uma linhagem de índios Negros E brancos Na minha família Meu pai encablou Filho de índio com negro E minha mãe branca Então quando a gente vê essa data A gente percebe O quanto que o Brasil É um povo privilegiado Pela sua mistura De casas E eu acho que Combater Qualquer espécie de racismo Seja Não só a questão do negro Mas do racismo Contra o índio Contra as outras pedras Outras coisas Eu acho que isso é de suma importância Eu acho que Não acho Eu acredito Que um evento Igual a esse Ele é de suma importância Para a cidade Contra as nobres Certo? E para todos vocês Que vão estar levando Essa mensagem Para as outras escolas Outras universidades Outras pessoas Então Parabenizo a todos Que estão aqui participando E parabenizo também Os idealizadores Dessa Descedendo Ok? Passa a palavra Agora com a palavra Professora Agora com a palavra Professora Carline Freste Da Silva Bernardes Representando o curso De educação física Pessoal Bom dia Bom dia Parabéns pela presença De vocês aqui no evento Auditório cheio Bom dia A todos os componentes Da mesa O curso de educação física Também fica Agradecido Pelo convite De estar Representando aqui O curso Na abertura desse evento E aproveito Para parabenizar Novamente A todos A universidade Por esse espaço De discussão Como também O professor João Batista Da sua equipe Pela organização do evento Nós sabemos A associação A importância Dessa consciência Também no mundo Esportivo Nos esportes No movimento Na cultura negra Incrementando Todos os seus saberes E também A sua cultura esportiva Na cultura brasileira Então para nós É importante Fazermos também Essa discussão Apesar de não termos Muitos estudantes De educação física Aqui hoje Nesse momento Estamos ali Com a Fernanda Representando os alunos Mas é importante Fazermos essa discussão Mais uma vez Parabéns pela organização Do evento Com a palavra O professor mestre O Viratão Francisco De Oliveira Condenador do curso De educação Do campo Bom dia A todos e todas Presidente Bom dia A mesa Agradecer Ao NEAF Em especial Ao professor João Batista Por esse brilhante trabalho Que vem desenvolvendo Há muito tempo Aqui na UFT O professor João Batista É Uma das grandes referências Hoje Do combate Ao racismo Dentro da Universidade Federal Tocantins Se não for Talvez a maior Referência E É muito importante Ele aqui em Tocantinópolis Numa comunidade Onde A questão racial É tão presente Num estado Onde mais de Mais de 50% Da população É negra E muitas vezes Na comunidade Ela precisa Desse momento De fortalecimento Das identidades Às vezes Não se ver Não se achar Nesse Nesse contexto racial E quando a gente Começa a trabalhar As identidades O fortalecimento Dessa questão racial Porque nós não Nós não resolvemos O problema racial Com decretos Não resolveu Com a lei Aura Não resolveu Com a Cota Não vai resolver Com a lei 10.639 Não vamos resolver Isso com o decreto A gente resolve Isso com ações Afirmativas A gente resolve É com eventos É com debates É com palestras É com formação Então Para que a gente Possa fortalecer A nossa identidade A nossa cara E mostrar que nós estamos aqui Não é à toa Nós não estamos aqui Para brincar Nós não estamos aqui Para dizer Ah não Já estou aqui Presente na universidade Sou mais um negro Professor ou negra Aluno E já está resolvido Não Nós temos uma sociedade Para conquistar Porque essa sociedade Nunca foi nossa Em 500 anos Nós estamos lutando Por ela E agora Mais forte ainda Porque vem Porque Os reacionários Vêm com tudo Para cima Eles estão raivosos Eles nos odeiam Essa é a questão O ódio É muito grande Porque eles não querem ver Nenhum professor negro Não querem ver Nenhuma professora negra Não querem ver estudantes negros Nas universidades E principalmente Nos cursos Onde nós nunca tivemos participação Medicina Engenharia E agora eles estão loucos Porque eles não querem ver Um doutor médico negro Em sua frente Vem criminalização Dos movimentos sociais Vem Propostas de direitos Para revogar Cortas Entre outras coisas Que tem por aí Mas estamos fortes Unidos E sempre Agora esse tipo de evento Para nós É de fundamental importância A educação do campo Agradece O convite Professor Estamos aqui Em período de aulas São poucos Não vamos poder participar De todos os momentos Mas os momentos Que a gente puder participar Não vou falar muito Quarta-feira Amanhã à noite Estarei aqui Numa mesa Falando sobre O recorte racial Na reforma agrária Nas questões agrárias E aí a gente conversa Um pouco mais Só quero Parabenizar E desejar um bom evento A todos e todas Com a palavra A docente Lucine Reis Silva Representando o curso De Ciências Sociais Bom dia Bom dia Agradeço Convimento a todos A mesa E agradeço Professor João Batista Pelo convite A cinco minutos atrás Sou docente Do curso de Ciências Sociais Também posto No dia três Então ainda estou Assim Digamos Verdinha Nesses assuntos Mas Já estudo a questão racial Desde a minha graduação No início de 2009 E Para mim É tema do meu TCC Defendido o TCC Nessa área E o curso de Ciências No curso de Ciências Sociais Mas assim A questão racial Para o curso de Ciências Sociais Assim como para os demais É de extrema relevância Não dá mais para nós Ignorarmos A situação Da pessoa negra Do indivíduo negro No sistema educacional Desde a educação infantil Até a educação superior Não iria alongar minha fala Porque daqui a pouco Também faria a conferência Então agradeço a presença De todos os estudantes Dos professores E que Esses quatro dias Dessa semana Sejam significativos Para cada um de nós Obrigada Com a palavra O professor mestre Marco Aurélio Gomes Aliveira Coordenador do curso De Pedagogia Bom dia a todos Com o coordenador do curso de Pedagogia Cumprimento Todos os membros da mesa Na figura do professor João Batista Agradeço o convite Em nome dos professores Do nosso colegiado Parabenizamos a organização Parabenizamos a organização A realização do evento Que já tem todo um histórico De realização No campus E também nós Nesse momento Nesse mês Que é um mês simbólico Em que em vários estados Em várias cidades O dia 20 de novembro Com o seu processo de histórico Ele já se considera O dia de um feriado Que é uma conquista Como outras datas Que são consideradas Feriado Ou seja Tem todo um valor Simbólico Histórico E político Quissá nós chegaremos A esse ponto aqui No nosso estado Ou na nossa cidade Ressaltar também Que essa discussão Sobre as questões Etnio-raciais No processo histórico Tanto no campo Da sociologia No campo da política E principalmente No campo da educação E aqui Sendo um campus Eminentemente De cursos de licenciatura É uma discussão Que se faz presente Lembrando um pouco As palavras Do professor João Batista Ontem Ontem Na segunda-feira Na minha turma No primeiro período Este é um evento Que vai para além Das atividades Simplesmente Acadêmica Porque uma discussão Das relações Etnio-raciais Não significa Somente Uma disciplina De 60 horas É preciso Ter esses espaços A participação E em particular Nós somos um campo Em que nós somos Privilegiados Com essa discussão Porque além Do NEAF Nós temos outros grupos Que também discutem Essa temática Ou seja Nós temos uma Uma riqueza De pluralidade Teórica Perspectiva E visão de mundo Então acho que isso é muito importante Enfim Gostaria de agradecer O professor João Batista Aos colegas A professora Carleano Esse espaço O conhecimento O conhecimento de ensino Já estamos com o PTC Lá na aproveitoria Para ser avaliado E quem sabe Já aprovado E no próximo 2016 Nós já temos aí Mas precisando de mais salas Essa é a verdade E uma satisfação minha Pessoal De estar aqui com vocês E não quero me emocionar Depois desse momento difícil Da minha vida Mas eu estou aqui E estou muito feliz Por estar Falando nessa Nessa discussão Sobre a consciência negra Eu refletia isso Lá em casa Sabe o professor João Batista E não tem como Não rasgar um pouco de seda Para você Dizer que o professor João Batista É um dos professores E eu faço Minhas palavras do Bira Que ele É essa representação Nessa discussão Mas dizer Dizer a vocês Que ele é persistente As atividades que ele faz No campo Ele dá continuidade A ela Dá continuidade a ela Indiferentemente Das adversidades Então ele tem assumido A discussão Sobre a consciência negra Sobre esse debate Dos afros brasileiros Criou esse núcleo Desde que chegou aqui Então é um núcleo forte É um grupo forte Aqui no nosso campo Que tem deixado Resultados Deixado as suas marcas Então parabenizo por isso E essa discussão Gente No momento É muito oportuna E não é nova Mas parece que Quanto mais a gente fala Me surpreende muito Ver agora As estatísticas Que se tem visto Pela televisão De como tem aumentado Inclusive A violência A esse racismo Esse ódio Como diz o Bira Em relação As classes Menos favorecidas Sobretudo Os negros Sobretudo As mulheres negras Eu acho muito importante Que vocês colocarem Debate aqui Queria Ouver todas A palestra Participar de todas Por isso Eu não posso deixar De dizer uma coisa Assim Quando a gente vê Um negrão Um homem Então se ele for gostosão Ele não precisa mais fazer nada Ele é o cara É bonitão Agora uma mulher Negra Se ela for gostosona Vou usar a mesma palavra É só uma mulher gostosona Ela tem que ralar muito Para mostrar Mostrar que tem personalidade Que tem competência Por isso Luciano Parabéns de novo Para você Para você Então é isso Então esse preconceito Ele não está só Na cor da pele Ou só no tipo físico Mas aí tem essa outra Barreira a ser enfrentada A questão Da mulher Da mulher negra Então Eu fico muito feliz Em ver os temas Colocados em discussão Creio que vai ser De grande valia Creio que Concordo com o professor Marquardel É muito mais Do que uma disciplina De 60 horas Que nós temos Na grade curricular Dos cursos A disciplina sobre Educação Água Brasileira E convido a todos A participar mesmo Certo É muito bom Parabéns Obrigada Nem sei eu que dizer Eu queria ficar aqui Ouvindo vocês Obrigada Neste momento Para proferir Sua mensagem Para a uso da palavra O professor Doutor João Batista De Jesus Fé Coordenador Do NEAF UFT Bom dia A todos e a todas Neste momento Primeiro assim Eu vou explicar Que a Faluciene Eu disse ali Quando alguma oportunidade Na vida Abraça E não reclame Não reclame Porque uma pessoa Que é a oportunidade Mas faz uma mesa De abertura Por uma questão de Por uma questão de fortuna Estar aqui Ela não deveria Nem ter ressaltado Esse fato Para não me deixar Nessa situação Tão complicada De E ter que fazer E ter que fazer Essa fala Entendeu Mas eu sou didático Não deixo Passar as coisas A outra coisa Que eu queria dizer Para vocês É o seguinte Eu acho que a mesa Falou toda essa questão Da importância Da semana Consciência negra Mas eu queria colocar Que em primeiro lugar Esse tema Não é um tema Para negro É um tema Para brasileiros O NEAF Não é Um movimento negro Eu vim do movimento negro Eu sou Eu tenho ligações Com o movimento negro Mas o NEAF É um núcleo de pesquisa Que está aberto Para quem estiver Interessado Em desenvolver pesquisas Contra a discriminação O racismo As relações Internacionais Brasileiras Eu tenho uma coisa Comigo Que eu aprendi Demais Na USP Foi que Quando eu terminei Vários E várias Amigas E amigos Da graduação Brancos Chegaram para mim E falaram Batista O que eu quero Agradecer Para você É que Com a sua presença Aqui na USP Nós descobrimos O eu Cada um Deles Falaram Que eu sou branco Porque o branco Ele é Ele se julga Pessoa E acha que Nós negros Somos negros Não Nós somos negros É em contraste Aos brancos E essa relação Não é uma relação Dicotômica A mudança Da lei Para Ensinar A história Da África E dos áfricos Brasileiros Não é para Chamar todo mundo Em preto Eu conheço A história da Europa E não sou branco Eu conheço A história Da Revolução Francesa Eu conheço A história Da Idade Média Eu conheço A história Do Império Romano Eu conheço Dos gregos Na história Da Grécia Antiga Platão Só E continuo preto Só que eu também Conheço A história Da África Eu conheço A história Do De Da quase Metade Da população Que veio Do Brasil Construir Esse país E também Estou estudando A história Dos povos Originários Aqui Que equivocadamente São chamados De índios Mas eles Também Precisam Ser Lembrados E colocados Nessa história Porque é muito Fácil A gente Não A gente Precisa Entender Que Se nós Estamos Hoje Na América Aqui Houve o maior Holocausto De toda A história Da humanidade Esse Holocausto Que aconteceu Aqui na América Com os povos Que aqui Viviam Não aconteceu Na África Não aconteceu Na Ásia Aqui Os povos Fomos eliminados Fisicamente E hoje Tentam se Ignorar A existência Deles Eu não Posso levar Essa história A essa luta Agora Porque eu tenho A minha luta Kármica Que é ser Preto Então a gente A existência Dos terceirizados De não ter convidado E eu fiquei Muito mal Essa noite Porque eu falei Pô A gente tentou Colocar os técnicos Que a gente nunca Tchau